Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso plantão glorioso, na natureza da Praça 15 do Rio de Janeiro, a Praça do Judiciário, falando diretamente pro Brasil, pro Rio de Janeiro, pro mundo, pra gente trazer informações sobre o Botafogo no dia de hoje, sobre reforços, talvez um dos principais possíveis reforços do Botafogo, se não nessa segunda janela, pra temporada de 2023, Nicolás Delacruz deu declarações à Rádio Uruguaia Esportes 890 e disse que não vai fazer trairagem com o River Plate, se sair, não sai de graça, ou seja, não vai deixar o River Plate haver navios, quem quiser levar o Delacruz terá que pagar a milionária multa recisória do atleta, do destaque uruguaio, da equipe argentina. É, papai John vai ter que desembolsar, se realmente quiser contar com o Delacruz, vai ter que desembolsar uma grana, né? Bom, quem desembolsou 33 no Patrick de Paula, eu acho que pode desembolsar, aliás, tem que, né? Tem que desembolsar em jogadores que sejam realmente decisivos, como é o caso do Delacruz. Falar também da partida de amanhã, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras vem motivadíssimo, vocês vão entender porquê. Erisson, pode receber propostas do mercado exterior, do futebol? Claro, a gente vai falar sobre isso. E o retorno de Felipe Sampaio ao Botafogo, aos treinos do Fogão? Vamos lá, hoje eu ia falar assim, mas só depois da vinheta. Mas hoje não tem vinheta, hoje é direto, o papo é reto. Por isso eu peço a você deixar o like nesse vídeo, os comentários, já tô lendo aí alguns, né? Vendo que vocês estão participando ativamente aqui desse plantão glorioso. Peço que deixem um like, que também compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, porque a gente vai trazer algumas informações do Nicolás Delacruz, que é a menina dos olhos aí dessa janela de transferências do Botafogo. A gente sabe que não vai ser fácil trazer o Nicolás Delacruz, não por conta da concorrência, né? Porém, por conta da fidelidade do jogador, né? Do caráter do jogador. E já deixou isso claro pra uma rádio uruguaia, que se sair do River Plate, não sai de graça. Então, muita gente contando que o Delacruz não renovaria com o River Plate, pra que pudesse já assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas o Delacruz diz que já há conversas pela renovação e tal. Mas deixou em aberto essa questão da saída dele. O que ele disse é que não vai sair de graça, não vai deixar o River Plate haver navios. Então, renovando o contrato com a equipe argentina, quem quiser levar o Delacruz pra próxima temporada, nessa temporada, vai ter que pagar a multa recisória altíssima do jogador uruguai, que vai jogar a Copa do Mundo e provavelmente ficará ainda mais valorizado, especialmente se o Uruguai fizer um bom papel na Copa do Mundo, né? O Delacruz até comentou que uma pequena possibilidade, né, de Luiz Soares jogar no River Plate, né? Existiu essa possibilidade, aventou-se, né, a possibilidade de Luiz Soares retornar à América do Sul. Até o Botafogo estava aí, né, sondando a situação do Luizito e tal. Bom, se o Luizito realmente vier pra América do Sul, o Botafogo tem mais condições de trazer o jogador do que o River Plate. Quem sabe reeditar essa dupla Delacruz e Luiz Soares aqui no Botafogo, né? Mas, obviamente, a situação não é fácil, especialmente envolvendo o Delacruz, que tem um carinho, que tem um respeito, que tem uma gratidão muito grande pelo River, por tudo que o River fez pelo atleta, né, a projeção que ele tem hoje no mercado do futebol. Obviamente se deve à sua capacidade, o seu talento, mas também a equipe argentina, e ele não esquece isso. Não disse que não sai do River, né? É claro, pintando a proposta, pagando a multa recisória, até pro River Plate é muito bom. As equipes argentinas não vivem um bom momento financeiro, né? Então, o Botafogo, se quiser trazer o Nicolás Delacruz pelas declarações do jogador, não será de graça na próxima temporada. E não vai assinar pré-contrato com outra equipe, a não ser que essa equipe pague a multa recisória. Então, papai John Textor, que já gastou aí rios de dinheiro com jogadores que não estão produzindo quase nada ou absolutamente nada, nessa segunda janela, é bom gastar com jogadores que venham pra brilhar, pra decidir, porque é disso que o Botafogo precisa, tá certo? Aliás, amanhã, a gente vai ter um jogo muito importante, né? Pode ser um divisor de águas, ou simplesmente pode dar a lógica, né? Segundo os especialistas que disseram que o Botafogo, nove, né? Os especialistas disseram que o Botafogo venceria o Goiás, que o Flamengo venceria o Fortaleza, que o Corinthians venceria o Cuiabá. Todos erraram, né? Porque o Campeonato Brasileiro tá mais do que imprevisível, ele tá historicamente equilibrado, né? Então, amanhã o Botafogo pega o Palmeiras, não duvido nada do jeito que esse campeonato tá, do jeito que as coisas são, que o Botafogo não só vença, mas como vença e jogue bem. Aí chega contra o Havaí, enfim, mas é o Campeonato Brasileiro desse ano, cara. É um campeonato totalmente imprevisível, onde um Cuiabá ganha do Corinthians, e o Palmeiras, mesmo sem o Rafael Veiga, agora tem a motivação total de assumir a liderança, né? Então o Palmeiras joga com o Botafogo pela liderança, então vai querer atacar, vai querer agredir o Botafogo. E aí, Luiz Castro, precisamos ser inteligentes pra encaixar esse contra-ataque e surpreender a equipe de São Paulo. O Botafogo e o Palmeiras, nas últimas duas vezes que se enfrentaram, o Botafogo não perdeu, né? Venceu em 2020, no Newton Santos, por 2x1, gols do Pedro Raul e do Caio Alexandre, o Cavalieri na época pegou até um pênalti. E na Arena Palmeiras, 1x1 com o gol do Rafael Navarro de fora da área. O Matheus Nascimento roubou uma bola, o Navarro foi lá, fez o gol de fora da área, 1x1. Bom, que esse retrospecto bom diante do Palmeiras se repita, mas a verdade é que vai ser um jogo muito difícil, talvez o mais difícil do ano, aí pro Botafogo. A nota positiva é que o Felipe Sampaio retornou aos treinamentos, isso é muito bom, porque o Botafogo pode ter pra partida contra o Havaí uma nova dupla de zaga, né? A gente vem dizendo aí que talvez seja o momento de o Carly jogar essas partidas grandes, né? O Carly é um zagueiro que tem pouquíssimos erros em posicionamento, rebatida, aérea principalmente, né? Então o Botafogo vem tomando alguns gols bobos, né? De lançamento, de bola aérea. Então a gente vem aí falando no canal jogante glorioso dessa possibilidade de o Joel Carly recuperar a titularidade dele, já que a rapidez do Canu não tem sido de grande serventia nos últimos jogos. Mas o Felipe Sampaio era, pelo menos antes de se machucar, o titular aí ao lado do Vitor Cuesta, né? Então, talvez contra o Havaí ele recupere a titularidade dessa posição. Acho que contra o Palmeiras ele não será relacionado não, tá? Mas é bom estar na fase de transição, já começou a treinar com o grupo, você precisa ter os atletas à disposição para que nesses casos você possa mudar, né? Principalmente o Botafogo perdendo partidas aí com erros seguidos do setor defensivo, né? O Caio Ribeiro falou sobre proposta que pode vir dos Estados Unidos para o Erisson, provavelmente deve ter alguma informação privilegiada, mas é aquilo, galera. Proposta para o Erisson é proposta do futebol europeu de primeira linha se ele continuar nessa boa média de gols que ele vem fazendo. Não é um craque, é um jogador que está atuando pela primeira vez numa Série A, vai ter oscilação, mas é um cara que dentro da área quando a bola chega ele resolve, né? É o cara de um toque só na bola. E quando vai em direção ao gol é letal, né? O apelido do Toro não é à toa, né? Mas acho que proposta vinda dos Estados Unidos nesse momento para o Botafogo não interessa e não ameaça, tá? Não acho que o Erisson queira isso para a carreira dele agora, está muito novo, é jogar aí algumas temporadas no Botafogo e brilhando tem toda... Opa, olha o papel do roteiro aqui. Olha o roteiro vazando. Tem toda a chance de jogar no futebol europeu de primeira linha, mas tem que construir uma carreira agora no Botafogo. Quem sabe aí ano que vem, daqui a duas temporadas conquistando grandes títulos, títulos importantes, que é o que a gente espera para o Botafogo a médio e longo prazo. Tá certo? Fico por aqui, um grande abraço para vocês, saudações alvinegras, fui!